Acabamos de chegar aqui no Disney California Adventure para o Oogie Boogie Bash. A gente acabou de entrar aqui, agora a gente vai pegar o sacolinho para pegar bastante doce durante a festa. A gente já entrou, a gente ganhou um mapa, um papel com os horários dos shows de hoje e a nossa sacolinha aqui do Frozen e da Maleficent, da Malévola, para a gente encher de doce. E aí, preparado para encher de doce? Sim! Estamos chegando no Oogie Boogie Bash! Vou falar uma coisa, esse parque está lotado. A gente entrou agora, quatro horas, então até às seis horas todo mundo que estava aqui durante o dia vai sair do parque e as pessoas da festa estão chegando. A festa oficialmente começa só às sete. Então, ainda tem um tempo para o público sair do que estava aqui durante o dia e o pessoal da festa chegar. E a primeira atração do dia, ou da noite, vai ser a Pequena Sereia. Ele era tipo do Cri sabe que não foi levado em um� Ordenroma. Ele eraca pesquisita洗 거야. Os pat Mireia e Arthur foi mais levado em outra coisa. A gente já lembra que estava quando tava ficando difícil de pedir. É questionele. Eu mesmo posso deixar pickup Cage dela. E assim eu vou pular, até aqui. Esquilo que estava assim. Você se GRADU�� Mas que a gente cara, cola. I've got gadgets and gizmos aplenty I've got who's hits and what's hits galore You want thingamabobs? I got 20 Under the sea Darling, it's better Down where it's better Take it from me Under the sea Under the sea Under the sea So the cast me in the sea I'm entering the Pixar Pier now Because it makes sense, right? Já que a gente está vestido de Toy Story Vamos tirar algumas fotos no Pixar Pier Preparada para o Incredicoaster? Não, não é mesmo E aí, vamos ver o que acha da montanha? É, foi bem rápida Você ficou com medo, pode falar a verdade Claro que não Ficou assim Bem tranquilo, montanha russa da Disney, né? Aham Agora a gente vai ali Toy Story Midway Mania Essa é uma das atrações mais novas aqui do parque Baseada em Inside Out Divertidamente Que é Emotional Whirlwind Fica bem no meio da Incredicoaster É quase rada gigante, tia? Tá rápido Que nada Mas é aberto É só a cada Só dá um bebo, mas vai parar Ta Eita! Tudo bem aí? Esse negócio balança demais! Eu tenho ido na quieta. Esse negócio é mal projetado. Eu tinha que ter... Eu sinto de segurança, Guilherme. É, você fazia por mim. Que seja... Thiago, ela foi para ali. Meu pé saiu do chão desse negócio aqui. Fica muito paradinho, né? Tinha que ir. Thiago, para não. Rodar. Ou depois que encher de gente, aí fica rodando sem parar. Não, não fico rodando nada. Quando você chegar lá embaixo, você desce. Meu Deus. Vamos ficar paradinho pra ver se o negócio não funciona. A gente quer estar num lugar mais baixo. Ah, é no próximo, ó. Que balança. Vixe, balançamos muito. Você viu ali? Viu. Thiago, não sei. Tá gostoso ali, tá? Balançou um pouquinho. Tô balançando demais. Você não pode vir pra Disneylandia e não comer um corn dog. É isso que a gente vai fazer agora. E aí, o que você achou do corn dog? Quem? Do corn dog. Ah, o corn dog. Tava gostoso. Você acha que vale a pena? Não sei quanto que você pagou. Depende. Quanto que você pagou? Dólares. Quinze dólares. Batata frita. Eu não fiz batata frita. Claro que você cola aí. Não, a gente tivesse comido. Então, quinze dólares. Sempre que eu paguei... É... Dezessete naquele hambúrguer. O hambúrguer tinha muito mais comido. Aí era bem gostoso. No corn dog, eu acho que você tá pagando quinze dólares pelo pari. Não é ruim. É bom. Aí é com vocês. Se vocês querem... Eu não sei. Pagar quinze dólares pelo pari. Eu não sei se é só o pari. Por quê? Eu não sei. É bem que eu te amo. Mesmo depois que você comeu? É. Não é muito bom. Eu não sei se é só né? Eu não sei se é verdade. Eu me descoivou. O que é isso? Rádio O que eu sou eu? Eu sou eu. Eu sou eu. O que eu sou eu? O que eu sou eu? Eu sou eu? O que eu sou eu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL